Olá, minhas e meninas! Que tal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Vamos estudiar? Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Galerinha, hoje nós vamos dar aquela introdução básica, né? Após termos falado já em momentos anteriores, em aulas anteriores, um pouco da contextualização do idioma, da importância do espanhol, né? Qual o alcance global dessa língua. Hoje nós vamos entrar um pouco, falar da gramática, né? Tanto ela na sua oralidade, que é a pronúncia, quanto na sua parte escrita também, né? Então, hoje, galerinha, nós vamos para aquele primeiro processo de alfabetização da língua espanhola. Quando a gente está aprendendo o nosso idioma, a língua portuguesa, a língua materna, a gente tem contato com o alfabeto, ainda ali na pré-escola, né? Na primeira etapa da educação básica, ali com as primeiras letras. Então, a gente já vai fazendo esse processo para a gente ir conhecendo mais o nosso idioma. Na língua espanhola, não é diferente. Então, galerinha, nós vamos falar do nosso alfabeto espanhol. Então, observamos, galera, nós temos algumas particularidades do alfabeto espanhol, né? Quando eu falo particularidades, eu falo diferenças, tá? O nosso alfabeto, né, ele é semelhante ao alfabeto da língua espanhola, porém, nós temos umas letras a mais, que eles não têm, e eles também têm umas a mais que nós não temos, tá? Então, o alfabeto, né, aquele alfabeto também é conhecido como abecedário, tá? Então, alfabeto ou abecedário trata-se do mesmo conteúdo, tá? Esse nome abecedário, né, recebe justamente esse nome por o seu início, que você começa com a letra A, B, C, D, aí virá abecedário, né, já meio parecido, tá? Então, nós temos também, né, algumas particularidades que também, né, descendo do grego ali, que é o alfa e o beta, né, justamente também pra essa parte da fonologia aí, que é a história que tem por trás, né, do conteúdo alfabeto. Então, na língua espanhola, galerinha, o que cabemos destacar primeiramente, né, é que a cedilha, ela não existe na língua espanhola, né? Então, cedilha é particular da nossa língua portuguesa, ela não existe na língua espanhola, né, o que eu costumo dizer que a torna também mais fácil, né, que esse uso da cedilha com o S na língua portuguesa, ele é um pouco meio que chatinho, né, uma hora ou outra a gente tá confundindo o uso dessas duas letras. Nós também temos ali o dígrafo, né, SS, né, que é o encontro aí das consoantes, S com S, né, forma um dígrafo. Porém, na língua espanhola não existe esse dígrafo, né, o que também torna a língua espanhola mais fácil nesse sentido, porque esse dois S aí, né, que é o nosso dígrafo, ele também às vezes é substituído e trocado, tem som de Z, tem som de S só, aí o estudante fica na dúvida se a palavra é só com S ou com dois S, né, traz toda essa confusão. Na língua espanhola não existe esse dígrafo. Nós também temos aí, né, outro tema chatinho da língua portuguesa que não existe na língua espanhola, que é a crase, né, o uso do acento, né, grave ali, que indica o quê? Ali uma colocação que é dentro da regra de regência, né, perdão, e indica também o uso aí que é a junção da preposição com o artigo, né. Então na língua espanhola nós também não temos esse acentuação aí de crase, né, que é esse acento grave, né. Na língua espanhola o único acento existente, galerinha, título de informação é o acento tígde, que também para nós aqui é chamado, né, de acento agudo, tá. Aí nós temos ali também o acento circunflexo. Esse acento circunflexo não existe na língua espanhola, né, que é o nosso chamado ali chapéu do vovô, né, ele não existe na língua espanhola, tá. E também ali o til, né, que a gente também tem na língua portuguesa, né, colocação sobre o a, também não existe na língua espanhola. Ou seja, essas palavras, esses dígrafos, esses acentos aí, eles não existem na língua espanhola, galera. Professor, o que é que nós temos na língua espanhola? Tá aí na tela, né, nós temos o alfabeto ali, né, que é composto pela letra A, B, C, D, E, F, G, A, T, I, R, T, K, L, M, N, O, P, Q, na verdade não é Q, né, no espanhol é Q, R, E, C, T, U, U, B, U, W, X, Y, que agora é chamada D, I, E e Z, tá. Então, algumas diferenças ali, particularidades, galera, eu destaco aquela N, né, a N, se ser a N, ela é uma letra específica da língua espanhola, tá, ela não existe na língua portuguesa. Então, ela é uma letra, né, tem gente, tem aluno que chama de N com tio em cima, não é N com tio em cima, até porque esse tio, como já falei, é um acento que não existe na língua espanhola. Esse tiozinho do N, ele é uma letra, tá, e não um acento em cima da letra N, tá. E aí nós temos também destaque, né, pra letra Rota, que é o nosso J, que na língua espanhola, galerinha, ele tem vários usos, né, e também a letra H, que a gente chama de Ate na língua espanhola, ele não tem som, né, ele não tem uma representação fonética. É claro que algumas dessas partes de sonoridade se aprofundam melhor quando você está estudando a fonética da língua espanhola, tá. Mas o que é que é importante nós destacarmos aqui do alfabeto, né, primeiro os sons da vogais, né, nós temos as cinco vogais, né, que nem na língua portuguesa, que é o A e o U, tá, não sei por algum motivo, ou não tá ali na tela, mas também tem o U. Lembrando que o A e o E, o I, o O e o U, somente a que tem o som aberto é a A, tá. Então, o A, ele vai ter sempre o som aberto. Diferente no português, que nós temos o A, o ã, né, que é esse A forçalizado, que é meio fechado, na língua espanhola, não. A vai ser sempre aberto, né, a B, a Maura, então, entre outras palavras. A letra E e a letra O, a gente chama, na língua espanhola, dentro da parte fonética, a gente chama de semi-encerrado. Só que, na verdade, esse semi-encerrado é só uma questão mesmo de estudo aprofundado da fonética, e, na verdade, esse som, pra nós, ele se torna fechado, né. Então, o E é sempre fechadinho, o O sempre fechadinho também. Então, na língua espanhola, nós não temos aquele O, né, ou É, não temos, tá. O E é fechado, o O também fechado. I e U, né, eles são, como na língua portuguesa, são aplicados da mesma maneira, tá. I é I e U é U. Aí, galerinha, aqui essa imagem, ela mostra pra vocês como fica o som das palavras, né, pra nós brasileiros. Na verdade, isso aqui não é a transcrição fonética do alfabeto, tá. Isso aqui é apenas uma maneira mais fácil de nós brasileiros aprendermos a sonoridade das letras da língua espanhola, tá. Então, observem que em vermelho está a letra, né, na sua escrita original. E em azul aí, ela está como se você deve pronunciar a letra, né. Ou seja, como você deve falá-la, tá, na oralidade. Então, A, B, observem. O B, porque esse E tá com o tiozinho, porque ele tem o som fechado, né. E pra nós, o tiozinho representa um som fechado. C, né, também com o som fechado. D, fechado. E, né. Dando continuidade, galerinha, algumas outras particularidades, né. Os nomes da letra do alfabeto espanhol são todas feminino, né. Então, sempre dizemos lá, 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 B, lá, C, porque todas as letras são femininas. O alfabeto espanhol, aí 27 letras, ou seja, temos 27 letras no alfabeto, tá. Nem toda a letra tem nem sonido igual, ou seja, nós já vimos aqui as particularidades, né. Que as letras, além de diferenciar na vogal, ela também se diferencia nas consoantes. Olha a palavra ali, né. Rigante, por exemplo, né. A gente fala gi, né. E esse G na língua espanhola, ele tem um som de R, tá. Então, por isso que o nome da letra é Rê, né. Por quê? Porque ela tem som de R pra nós, então é rigante. O Z, que ali na palavra sapato, né, ele tem um som de S, tá. O Z tem som de S e um S puxado, né. É como se fosse abelha fazendo S, S, né. Aquele somzinho ali mais agudo ali, tá. Sapato, caça, né. Olha só, o caça. Pra nós esse S, ele tem som de Z. Por isso que eu digo, às vezes o S ele tem som de Z na língua portuguesa. Mas no espanhol, não, né. Então, por isso que ali não se diz casa, se diz caça. Porque o S tem sempre som de S, não vai ter som de Z, tá. E o V, que pra nós tem o som assim, né. Ali seria Vasques. Mas na língua espanhol, a gente tem dois usos, tá. Esse V, ele tanto tem esse som mesmo de V do português. E eu posso falar tranquilamente a palavra Vasques. Ou também, ele recebe aí também o som de B, né. Na América Latina toda, inclusive, esse V tem som de B. Então, eu pronuncio Barques, tá. Então, uma curiosidade, né, galerinha. Antes da reforma da Real Academia Espanhola, né. Que foi em 2010. Assim que nós tivéssemos uma reforma ortográfica da língua portuguesa. Nós tínhamos da espanhola. Antes, o alfabeto possuía 29 letras, tá. Porém aí, né. A palavra CH e LL, que eram letras, foram colocadas como dígrafos, tá. Então, na língua espanhola, nós também temos dígrafo. O CH, que é o CH, ou a doble L, né. Ela é um dígrafo. Aí, nós temos, né, algumas também particularidades. Letras e os dígrafos da língua espanhola, como eu disse aqui anteriormente, tá. E letras e dígrafos que não existem na língua espanhola, né. E as letras são femininas. E nós só temos um acento na língua espanhola, que é a tilde, né. Que é o nosso acento agudo. Agora, nós temos aqui a nossa atividadezinha prática, galera. Nós vamos, né, completar as palavras com as letras que estão faltando aí pela imagem. Primeira imagem, né. Me parece uma abelha. Então, completando aqui, né. Soletrando. Letra por letra. A, B, E. Outra A. Aberra. Figura 2. Nós temos ali, né, um bebê. Então, B, B, E. B, B, B. Nós temos ali uma casa. Então, se na casa, é C, A, S, A. Também temos, depois, ali, um dulce, né. Que é um docinho. Então, dulce, a letra D, U, L, C, E. Tenemos também um animal, que é um elefante. Que também se pronuncia A, E, L, E, F, A, N, T, I, E. Elefante. Também temos uma fresa, que é o nosso morango, né. Então, la F, la R, E, 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 C, A. E, por último, ali, também, temos a imagem de um gato, né. Um gatito, um gato pequeno. Então, nós temos la R, né. La A, la T e la O. E aí, se pronuncia a palavra gato, né. Também temos, na 2, nós temos que completar ali, né. As palavras, com as letras que estão faltando, né. Então, na primeira palavra ali, está faltando a letra C, formando a palavra corpo. Depois, a B, bicicleta. La D, de dulces. La A, de amor. La O, para completar os olhos. Também temos W, né. Que também é chamado W, né. W, para nós, W. É Windy Surf, um esporte, né. Que é o Windy Surf. Também temos a palavra iogur, que é iogurte. Nós temos futebol, né. Xilófono. Tambor. Paiasso. Insectos, né. Que são insetos. Isso, que é osso. Coça. Que é uma coisa. Hipopótamo. La Leche. La Laranja. Que, na verdade, ali não é uma L, tá. É um N. La Vela. E Pato. La Ceta de Sapato. E La U de Uvas. La Plata de Minas de Amandalino. Na Rê de Jirafa. El Cede Coala. La Sandia. Melancia. Cano. De Encanação. Elefante. E Arara. Que é um Pássaro. Então, aqui chegamos ao final de mais uma aula, galerinha. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Adios. Tchau. 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 Tchau.